Tem uma notícia boa ali pra Sarandi, mas muitas e muitas vezes nós mostramos reportagens mostrando o tanto que sofrem os moradores do Jardim Nova Aliança em Sarandi por causa da falta de asfalto. E agora, os moradores ali estão felizes da vida. É que depois de muita espera, o asfalto começou a ser feito por lá. Vamos ver. A obra está no começo, na fase de limpeza e terraplenagem. Os tratores estão por todos os lados. As galerias de água da chuva já estão concluídas e a previsão é que a obra fique pronta em 10 meses. A gente, desde já, já quer pedir a compreensão da população que vai haver transtornos. Esse serviço inicial aqui de terraplanagem causa um pouco de transtorno e se vier a chuva acaba causando problema de barra, essas coisas. Mas, desde já, vamos pedir pro pessoal ter um pouquinho de paciência, que o transtorno existe, mas é pra ter uma melhoria pra nossa população. Essa é a primeira fase de asfaltamento e vai cobrir o trecho entre as avenidas Amazonas e Francisco de Almeida. O custo da obra vai ser de 2 milhões e meio de reais. A prefeitura de Sarandi ainda prevê uma segunda fase de obras que deve ser licitada até o fim do mês. Os moradores comemoram a chegada do asfalto. Muito contente mesmo. Porque vim chegar na hora aqui, ó, nesse barco, né, Barra Poeira, vim chegar na hora que a gente tá contente. Se Deus quiser, não, será só ficar bonito pra nós não sujar o meu carrinho aqui nesse barco. É isso aí.